Boca no Trombone Boca no Trombone Boca no Trombone Boca no Trombone Agora vem mais dois sonhos, né? O sonho de ter energia elétrica e água É, essa nossa situação, como já quem está acompanhando a nossa história Nós fomos desacampados do Jardim Esmeralda Fomos para o ginásio, Deus 6 de dezembro Graças a Deus nós vamos agradecer a Deus por nós ter ganhado a nossa casa Com sufoco, luta por onde nós estávamos passando Nós fomos obrigatoriamente a ter vindo para cá Por qual motivo? Estão invadindo as casas Lá nós estávamos sob pressão da população Agora nós viemos para cá, nós ligamos para a CEMAT Fomos na UDAI O que eles alegam? Fala que é o problema da Aurora Da construtora O motivo não ter mandado os projetos para eles Para estar religando a energia A gente procura a Aurora, a Aurora fala que é o problema da CEMAT Então fica empurro, empurro E estamos com criança aqui A situação que você está vendo aqui Que todos eles estão vendo É a situação crítica Porque não temos luz, não temos água Duas vizinhas minhas do meu lado Ligou ontem para lá para a CEMAT Contando o meu problema Porque eu tenho problema de saúde, né? Que eu não podia ficar no escuro Aí é perigoso, eu caí, entendeu? Porque conforme eu piso, daí eu vou para cair Aí eu levantei para ir no banheiro Daí quase que eu bato a cabeça no portal, né? Porque eu estava no escuro, né? Aí eu contando para ela Ela foi ligou lá para a CEMAT E contou o problema, né? Que eu já estava morando aqui Que eu estava com esse problema Que eu precisava de energia em casa, né? E eu já fiz o pedido no dia 20 No dia que assinei o contrato, já fiz o pedido Já para poder chegar logo a sua luz aqui Então, é, a luz e a água E a água Por um dia só Aí mudei para cá, né? Com esse mesmo problema Que eles estavam querendo invadir a casa E eu fui ocupar o meu lugar É minha, né? Eu tenho que ir embora, né? Aí agora estou nessa situação Sem água, sem energia, entendeu? Não tem água nem para fazer comida Nem para beber Tem que ficar carregando de tamborzinho De onde? É, por isso que eu ia te perguntar De onde se não tem? De onde? Então É verdade que já tem caminhão Passando vendendo água aqui já? Olha, se tem Eu não sei porque Não consegui comprar água ainda Não tem dinheiro para comprar, né? Estou desempregada Não tenho dinheiro para comprar água Então, já que a gente já entrou na casa Que tem que pagar Já já está vencendo o mês Para pagar a casa Então a gente quer água E energia Aqui ainda tem a luz aqui E ainda clareia pelo menos a rua Lá onde eu estou Não tem luz nem na rua E nem em lugar nenhum Também é ver navios aí, né? Que coisa Bom, esses moradores estão fazendo o apelo Que a concessionária, a rede Possa tomar as providências Tem crianças, inclusive Que estão dormindo na casa nesse momento Nós nem vamos lá nessas crianças Porque precisamos deixá-las repousando Os pais, os responsáveis vieram E muitos não vieram ainda Porque estão lá nas casas Onde está tudo escuro Estão com medo de deixar alguém falar E pegar o pouco que já ainda se tem O residencial aqui é o Jacarandá Entregue nesta última sexta-feira Nesta rodovia Mário Andreasa Quase próxima ao Trevo do Lagarto Com imagens de Marcelo E com apoio de Rogério Luc Marlon Direto para o programa Preto no Branco Boca no Trombone Bem, está aí a excelente matéria Parabéns Luc Marlon Que além de grande repórter policial É um dos sustentáculos Do programa chamado Geraldo Lino Rossi Ele também contribuiu com o Preto no Branco Hoje com essa matéria Muito importante Você entendeu, né? Os moradores receberam essas casas Na semana passada E não tem água E não tem luz Quer dizer, entrega um conjunto popular Uma moradia popular Exatamente nessas condições Sabe o que é isso? É exatamente falta de respeito com a população Nós tivemos a informação Que a diretoria informou Que esse é um problema da Rede Central E do DAE em Varza Grande O DAE em Varza Grande Tem problemas sérios Na questão de fornecimento de água Para toda a população Mas entregar o conjunto Sem energia Deve ser uma falha Da empresa que não pediu para a Semate Ou da prefeitura Que não pediu para a Semate Enfim Alguém deve ter falhado com essa história Não é comum Não é correto Não é justo Não é honesto isso Entregar esse conjunto habitacional Nessas condições para os moradores